Melhores filmes de terror de 2019 Mídia e soma, o mal não espera a noite A espreita do mal Annabelle 3, de volta para casa A hora da sua morte O poço Vilões Amizade maldita Maligno A morte te dá parabéns 2 Casamento sangrento Campo do medo O rebanho Medo profundo O segundo ataque Skype rum Siga, compartilha, deixa seu like O processo E aí